Em valas comuns se ergo uma cruz Viúvas não choram de dor Lameja a chama interna de luz Quando alguém traz uma pó Lameja a chama interna de luz Quando alguém traz uma pó Em valas comuns não se ergo uma cruz Nem viúvas choram de dor No sol onde a vida uma vez pulsou Repousam as almas sem nome O granito sela, destino comum Que o sonho de todos consome O granito sela, destino comum Que o sonho de todos consome No sol onde a vida uma vez pulsou Repousam as almas sem nome Na chama interna que tudo consome Arde o coração de um soldado Hashtag e smolens Se perderam também com as casas e tanques queimados Na chama interna que tudo consome As almas comuns Nas valas comuns sem viúvas aos prantos Impera o silêncio dos fortes Nas valas comuns não há nomes nem cruz Mas nada oculta essas mortes Nas valas comuns sem viúvas aos prantos Impera o silêncio dos fortes Nas valas comuns que não há nomes nem cruz Nas valas comuns não há nomes nem cruz Nas valas comuns não há nomes nem cruz Mas quem pagará pelas mortes A CIDADE NO BRASIL